Onde é que vais dar mais daquilo outra vez? Agora não está a passo, Bruno. O Ricardo agora só quer fazer negócio lindo. You know? Legal. Mas que não me dá jeito nenhum, Robert. Pois, também não te dá jeito de seres apanhado. Portanto, vela se aproveitas e deixas de dar nessa merda. As coisas não são os então simples, pá. Para mim nunca foram simples, pá. E eu nunca meti nada. Just say no... Não é que é difícil... Sabe se tem alguém que venda aqui na ilha ou não? Porados. Porados. Estou no final. Amor, Domaino.